Nós estamos estabelecendo investimentos, os hospitais agora têm salas de parto, os quartos estão preparados para que a mulher tenha o parto no quarto e permaneça nesse mesmo ambiente com seus familiares e apoiadores. Temos vários hospitais instalando banheiras, salas de parto com banheiras, com equipamentos de mais conforto para o parto normal e agora com esse protocolo que dá segurança às mães de como acontecerão os procedimentos do seu parto e que ela tenha o plano de parto discutido com o seu médico, nós esperamos que a opção das mulheres pelo parto normal seja mais ampla. No caso do SUS, a cesariana só é feita por indicação médica.